O que é a população de Niterói? Eu também não quero acreditar que a Câmara Municipal de Niterói não vá dar o apoio que falta, e é pouquinho, para constituir uma comissão parlamentar de inquérito para ver por que se sonega tanto os direitos dessa população. É tragédia em cima da tragédia, é confirmação do descaso. Então essa CPI é fundamental. O vereador Henrique propõe, agora é uma CPI da Câmara Municipal. Alô Niterói, tanta tradição, de tanta luta, de tanta história, berço de movimentos importantíssimos, da consciência política lúcida, em defesa de mais igualdade, de menos injustiça. Crie essa CPI, já passou da hora. Vamos pressionar, galera, porque eu sei como é que é, porque sou deputado. Lá em Brasília as coisas só acontecem quando tem um movimento forte de fora para dentro. Pelo visto essa necessidade existe também em Niterói. Vamos apertar que a CPI sai para o bem do povo sofrido de Niterói. Obrigado.